e aí pessoal beleza vídeo novo aqui separei umas batalhas novas para vocês em eu sei que você vai gostar mas já vou avisando que o youtube mudou as regras então tive que mudar todo o conteúdo tudo vai ser aqui reagindo a batalhas com vocês e deixa aqui nos comentários sugestão de batalhas que vocês querem que eu faça reação junto com vocês se inscreva aqui no canal rima do slow hd então só bora que eu já tô enrolando como de sempre bora e aí e aí mt começou bem mano rima a o a o 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 é o o o o o 1, 2, 1! 3, 2, 1! Gol, 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 gol. Brabo demais, mano. Brabo, gol, 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 gol. Brabo demais, mano. Eu sou o melhor, ele tem bug e o bug é guri. Mano, o cara é insano. Sabe por quê? Que você falou que eu tô capeta do Vasco. Atirei no chão, você botou a mão na cara e dançou TikTok igualzinho churrasco. Massou, massou, massou. Eu posso pedir o quê? Brabo, brabo. Brabo, brabo. Rima de três, dois, um. Rima. Boa. Boa. Tu entendeu você, otário, Monstro S.A. Falou que eu sou monstro, seu saí do armário. Boa. Por que vaiaram? A rima foi boa? Não entendi. Mano, os caras vaiaram o Breno. O Breno fez uma rima boa, mano. Não entendi. Não entendi por que vaiaram ele. Rima. Monstro, monstro. A batalha não é de gênero, vai se fuder. Não importa se eu não gosto de você, tudo importa que eu tô com você. Mano, o Breno usou uma ação, mano, esse batalha. Boa. 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 Minha dupla é o OJ, seu Fogo é outro, se tivesse que o P seria ruim igual você É, seu Fogo é você, por isso que agora, mano, esse é idiota É que o Fogo dele é igualzinho o seu Detroit, pra quem você vai perder? Ah, Jota! 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 Brava, brava, brava! Bravo! Ah! Apolo versus Samuel rapaziada. Amigo, amigo, essa explicação realmente bate um milhão, essa surra em você é a minha canemoração. Mano, os caras, essa batalha é insana. Mano, a minha referência tinha dois e era muito mais foda do que você. Mano! Mano, batalha absurda, batalha absurda. Mano, batalha absurda, batalha absurda. Mano, batalha absurda, batalha absurda, batalha absurda, batalha absurda. Agora não? Realmente quando ele fica sem argumento Ele vem com declarada Então você pega o sangue do cordeiro Pra virar MC Depois botar seu gosto na janela Não adiantou a sombração da Tarkity Boa Insano rapaziada As batalhas aqui que eu mostrei pra vocês Eu gostei muito Vamos falar sobre as batalhas? Vamos falar sobre as batalhas A que a gente assistiu agora foi muito acirrada Foi muito disputada Que foi o Samuel vs Apolo Rapaziada Nessa batalha aqui pra mim Cara pra mim deu Apolo Apolo ganhando o Samuel Brenos vs JP pra mim deu JP Brenos vs Gine pra mim deu Brenos Brenos amassando Com seu flow Detroit No beat Detroit E Barreto vs Magrão Pra mim deu Barreto E a primeira batalha A última Que foi Brenos vs MT O Brenos Sempre usando sua criatividade Do beat Detroit Que é aquele seu flow Detroit Viciante e absurdo Brenos ganhou do MT Rapaziada Então é isso Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 Top 10 Falou rapaziada Falou rapaziada Inscreva Vamosと思います